Sejam bem-vindos ao TED Fundi Quintal. O nosso objetivo aqui é debater sustentabilidade e para isso é muito importante compreender as crises que estamos vivenciando agora com profundidade e problematização, mas também é muito importante refletir sobre tudo aquilo que nós estamos inventando que aponta para uma sociedade nova e com novos valores, que tenha mais justiça ambiental e justiça social. Eu não vou trabalhar aqui com o conceito de sustentabilidade mais ligado às empresas e ao marketing das empresas. Essas muitas vezes continuam produzindo canhão de guerra, produzindo com muito pouca ética, mas aí cuidam de uma praça no centro da cidade, uma creche na periferia e colocam em suas propagandas dizendo que são sustentáveis. Eu também não vou trabalhar com outro conceito de sustentabilidade mais ligado ao ambientalismo, principalmente ao ambientalismo elitista do salvem as baleias ou do não derrubem as florestas. É claro que é muito importante esses movimentos para o necessário equilíbrio ambiental que a gente precisa conquistar. Mas, neste caso aqui, eu vou trabalhar a sustentabilidade como uma nova ética. Nós estamos num momento de crise, a gente não está conseguindo ser muito saudável, ser muito feliz, a gente não está conseguindo conviver uns com os outros, os países não estão conseguindo dialogar. E acho que a partir desse momento de crise está gerando um vazio interno nas pessoas e nós estamos buscando novos horizontes. Eu acredito que a partir desta busca nós vamos encontrar respostas muito interessantes, respostas existenciais de quem sou eu, o que vim fazer aqui, e também respostas sociais, de novas formas de organização. Eu sou bastante otimista, acho que nós vamos conseguir, acho que o ser humano nasceu para brilhar e não morrer de fome. E acho que nós somos capazes de colaboração, somos criativos, temos uma inteligência coletiva muito grande. Mas não é um otimismo passivo, que acha que as coisas vão se resolver naturalmente, ou um otimismo tecnológico, que acha que a tecnologia vai dar conta de tudo, e nem tão pouco um otimismo ingênuo, que não considera nem a gravidade das crises, e nem as forças políticas que estão atuando por detrás dessas crises. O TED Fund Quintal vai funcionar em dois formatos. O primeiro formato de aproximadamente 20 minutos, e o segundo formato de aulas completas. E aí você pode escolher a forma como que você quer participar desse debate. Eu te convido a fazer parte desse movimento de reflexão e principalmente desse movimento, que é um privilégio de poder construir uma nova sociedade a partir dessa crise que a gente está vivenciando. Um abraço e aguardo a todos para a gente continuar essa reflexão. Até mais! A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto